E aí pessoal, Cegue Agricultura, a gente vai aqui no Cegue Agricultura, eu vou estar trazendo agora a limpeza do terreno. Vamos, vamos lá, arrancar a Eva, a minha, que são as pastagens que eu vi aqui no show, as pastagens que eu vi aqui no show. Esse aqui é o dia, 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 o E vai ficar assim, sabe, ela vai ficar assim. E vai ficar assim, sabe, ela vai ficar assim. E vai ficar assim, sabe, ela vai ficar assim. E vai ficar assim, sabe, ela vai ficar assim. E vai ficar assim, sabe, ela vai ficar assim. E vai ficar assim, sabe, ela vai ficar assim. E vai ficar assim, sabe, ela vai ficar assim. E vai ficar assim, sabe, ela vai ficar assim. E vai ficar assim, sabe. E vai ficar assim. E vai ficar assim. E vai ficar assim, sabe, ela vai ficar assim. Tchau, tchau.